Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa noite! A gente já está terminando. Então, Julia, isso é terminado. Sim, sim. Como é a sensação? É ótimo. É realmente ótimo. Foi uma das melhores passas, acho que. É realmente ótimo. Essa pista foi realmente... É um monte de loucura. É muito bom. Tem muitos, muitos caminhos. Com muito alto, onde você pode ir para 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 ir. É realmente legal. Agora é o caminho? É agora que está o caminho. É agora que está mais perto. É assim, o feeling é direto. É, enfim. É uma outra etapa. a gente já conseguiu. Se inscreva no canal Se inscreva no canal